Música Lei que assegura ao cônjuge do consumidor o direito de solicitar a inclusão de seu nome em contas de água, luz, gás e telefone foi sancionada pelo governador Renato Casagrande. De autoria do ex-deputado Luciano Pereira, a Lei 10.157, de dezembro de 2013, passa a valer em 26 de janeiro de 2014. O objetivo é garantir ao marido ou mulher titular do serviço a comprovação de sua residência no Espírito Santo. A matéria contempla também aqueles que vivem em união estável. Segundo o autor, a possibilidade de apresentar declaração de próprio punho atestando a residência não elimina o sentimento de frustração de homens e mulheres que têm o direito de reivindicar a inclusão de seu nome nas faturas, o que seria útil, inclusive, para a comprovação futura de vida em comum diante da justiça. Música Música